Aqui estamos para mais um capítulo do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Este livro foi organizado por Abel Glasser e orientado pelo espírito de Caibar Chutu. Capítulo 52. A Revolução Francesa. As desigualdades sociais no Estado francês acentuam-se, e a monarquia absoluta, consolidada nas mãos de ferro pelo cardeal Richelieu, sobrevive pujante e dispensiosa. A divisão na sociedade agrava a tensão pouco a pouco, e os dois primeiros grupos de poder, o clero e a nobreza, denominados de primeiro e segundo Estados, distanciam-se cada vez mais do resto da população, concentrada no terceiro Estado. Uma classe de comerciantes, empresários e profissionais liberais começa a deter parcela considerável das riquezas e busca implantar uma nova ideologia na França. Surge a filosofia iluminista, que prega, antes de tudo, ser a igreja a instituição dispensável ao homem para encontrar a Deus. Dizem os iluministas, não há necessidade da participação obrigatória do clero como intermediário de ideias que desagradam a igreja católica. No ano de 1737, nasce Lisandro, filho de burgueses ricos, porém sem qualquer participação na estrutura política da época. Recebendo primorosa e refinada educação por conta dos relacionamentos sociais dos pais, acaba convivendo com personalidades do movimento iluminista francês. Aprende diversos idiomas e lança-se, desde cedo, ao estudo erudito. A família, formada pelos pais Renan e Aline, e os filhos Lisandro, Guido, Aidei e Gilberte, enquanto o caçula apoia o mais velho no seu desenvolvimento intelectual, os outros dois preocupam-se somente em divertir-se nas festas da corte. Sofrem, entretanto, a discriminação dos jovens nobres, que não têm consideração com os filhos de comerciantes sem títulos. Em alguns encontros sociais, Aidei e Guido apreciam exibir os seus amigos fidalgos os conhecimentos do irmão primogênito, que a todos encanta com sua prodigiosa memória para versos poéticos. — Por favor, Lisandro, repita-nos a cena do balcão, nas doces palavras de Romeu, pede a irmã Aidei. — Vou tentar. — Brilha a luz através da janela. — Trata-se. — Do oriente, Julieta e o sol. — Eis que surge o sol, matando a inveja, a lua, que está perdida e doente. — Julieta, és mais linda que a lua. Entre suspiros e ligeiros aplausos, ele termina. — És minha dama, ó, ela é meu amor. — Não sei se mais me recordo. Emocionadas as moças presentes, insistem para que ele continue. — Não cesses, queremos ouvir-te, uma delas suplica. Os olhos de Julieta brilham tais como estrelas do céu. — O que poderia ocorrer se os olhos dela estivessem no firmamento e as estrelas em sua cabeça? — Certamente o fulgor de suas faces iam envergonhar as estrelas como a luz do dia o faz com a lâmpada. O Albert Glasser não deixa uma nota aqui. — Maiores detalhes podem ser encontrados na obra Romeu e Julieta, de Shakespeare. Ato II, cena II, Jardim do Capuleto. — Os interessados podem lá ver o resto da poesia. Ou melhor, da obra, né? Porque é um trabalho muito grande. Continuando. Os rapazes esquecidos num canto revoltam-se com a presença marcante de Lisandro, mas são obstados em seus reclames pelas damas encantadas. — Fala dos olhos! — suplica uma delas. E o moço continua. — Seus olhos seriam capazes de lançar no céu raios tão claros que as aves cantariam acreditando ter chegado a aurora. — Olhai como apoia o rosto na mão. — Queria ser uma luva sobre aquela mão para que pudesse tocar-lhe o rosto. Tal como Julieta o faria, as moças suspiram em conjunto uma só voz. — Ai de mim! Inconformados, alguns fidalgos apreciadores do poeta inglês pedem a Lisandro que repita os trechos de Julieta. — Ai de nós, Lissandro! — Onde estão as súplicas de nossa Julieta? — Preciso retornar a Paris. Fico-vos devendo para o nosso próximo encontro. Até breve, amigos! Satisfeitos, os irmãos Guido e Aide afirmam-se diante de todos, suprindo a falta de títulos nobiliádicos que lhes corrói o orgulho. A juventude intelectual de Lisandro o conduz ao centro das atenções em sua casa, despertando o respeito dos irmãos e a satisfação dos pais. Tão logo são lançadas, ele procura ler as famosas obras O Espírito das Leis, de Montesquieu, e O Contrato Social, de Rousseau. Quanto a este último livro, o trecho que mais o impressiona é o que trata da figura do legislador. A pessoa que tem por missão fazer as leis do Estado e da sociedade. Seus olhos brilham ao sugarem com afinco, linha por linha, desse capítulo, enquanto seu coração clama por tal posicionamento na política francesa e a sua razão termina por indicar-lhe o seu caminho. Haveria de ser legislador de seu país. As palavras do autor Rousseau permanecem flamejantes em sua mente, repetindo-se seguidamente até levá-lo à exaustão em suas reflexões. O que faz hoje tão preocupado, Lisandro? Nada em especial, Gilberto. Estou apenas pensativo e questiono meus próximos passos. Estamos num ano difícil para toda a estrutura social de nossa pátria e devo posicionar-me ao lado daqueles que defendem o Estado livre e igualitário, desvinculado do personalismo do rei e do clero. Não posso esquecer as palavras de Rousseau. Já sei. Cantaste por todos os lados e até nos sonhos falaste sozinho. Não exageres, meu irmão. Posso repetir se desejares. Ouças, o legislador é um homem extraordinário em qualquer ponto de vista. Não se trata de magistratura ou de soberania. Legislar é uma função superior e particular, que não é comum ao império humano. Quem impõe a lei não deve conduzir os destinos do homem. A quem comanda os homens não deve ser a lei. Estou certo até aqui? E o Abel nos traz outra nota. Maiores detalhes podem ser encontrados na obra O Contrato Social. Jean-Jacques Rousseau, segundo livro, capítulo sétimo, do legislador. Envaidecido com a atenção que o jovem, irmão, dedica às suas colocações insistentes quanto ao melhor sistema de governo que sente ser o ideal para a França, Lisandro Aquiesse, quase integralmente certo, porém, não menos brilhante. Estou orgulhoso de ti, meu irmão. Aprendeste, de fato, importantes passagens dos escritos de Rousseau. Não acha soberba a sua afirmação naquilo que se refere ao legislador? Percebes que a pessoa que faz as leis não pode governar com isenção? Da mesma forma, aquele que governa deve ficar alheio à elaboração legislativa. Trata-se de uma visão óbvia do universo político que muitos não perceberam até agora. Ah, por certo, deve retornar à obra do barão, o espírito das leis, onde encontrarei subsídios para escrever no próximo carriê. Desde o início de 1789, os carriês de Doles... Dolenses, desculpem a pronúncia, meus amigos. É difícil para quem só fala o português. Colhi uma opinião do povo, componentes do terceiro Estado. A respeito das cargas tributárias, dos atos do governo, dos privilégios, da nobreza e, apesar de contidos no questionamento da monarquia, terminam por tocar no assunto crucial para o povo francês, a essa época, a elaboração de uma Constituição. Vocês podem ver isso, são os cadernos de lamentações e reivindicações. Lisando e enfranca a ascensão político-social e seus amigos mais próximos, elaboram um desses carriês no interior da biblioteca de sua residência, para remetê-lo ao rei, acompanhados de perto por Hilbert, um interessado eterno nas ideias do irmão mais velho. Caro Junet, percebeste o enlace das colocações de Rousseau? Podemos criticar a organização política de nosso Estado, a semelhança do que fez Calvino em Genebra. O que acha? És um admirador de Calvino, por certo. Evidente, sua atividade não se limitou à teologia. Foi um político honesto e inteligente que revolucionou Genebra. Já tivesses a oportunidade de ler as suas Constituições? Não ainda. Ele o fez. Que achaste? Indaga Junet ao outro companheiro, Ernest. Preciosa e indispensável. Ofereço-te o meu exemplar. Deves conhecer de imediato. Mas, Lisandro, o que vamos especificar nesse carriê, no tocante à igreja? Vamos questionar a Deus como fonte absoluta de todas as leis? Não é bem isso. Deus é fonte máxima de inspiração da lei dos homens. Entretanto, a igreja não é a única que pode interpretar a vontade divina. Eis o mal de nosso século. Eis a chaga da França. Entregamos a uma instituição desgastada e em ruínas a primazia da palavra de Deus. Com isso, jamais concordarei. És um protestante? Não se trata disso. Sigo a filosofia do meu querido e saudoso pai. Considero-me um espiritualista. Acredito na Sagrada Escritura, nos ensinamentos de Jesus Cristo, na mão de Deus conduzindo nosso destino. Porém, não delego à igreja, a qualquer religião, a tarefa de pensar e agir por mim. Eu sou o senhor dos meus atos e responsável por minhas atitudes. Responde diretamente ao Criador quando este mundo partir. Estupefato, amigo Junem Daga. Acreditas de fato na vida após a morte? Sem dúvida, mas não percamos mais tempo. Não estamos aqui reunidos para discutir filosofia ou teologia. Continuamos o nosso manual de queixas. Vamos colocar a visão universal dos pensadores afinados com a verdadeira política? Não se deve desvincular a presença de Deus das leis. Lembra-te que desde a época de Machiavelli, assim já fora escrito. É verdade, diz o Florentino em sua obra, que nunca houve um só legislador que não tivesse recorrido a Deus para legislar. Somente assim suas leis seriam aceitas, diz novamente o Abel Glasser. Machiavelli sabia da importância de vincular as leis à vontade de Deus, pois do contrário o cidadão iria considerá-las vazias de conteúdo e sem eficácia. É, meus amigos, a gente vê governantes ainda nos dias de hoje, usando, a palavra certa é essa, usando Deus para as suas atrocidades, não é verdade? Mas vamos continuar. Essa é a nossa filosofia, ao trabalho. Erneste, um dos companheiros de Lissandro, apesar de se fazer passar por amigo leal, na realidade inveja-o e assimila as suas ideias para depois transmiti-las na corte como se suas fossem, de modo a mostrar conhecimento e erudição. A sua ignorância provoca-lhe um repúdio social e a única possibilidade que vislumbra é subtrair do amigo ilustrado as suas ponderações, colocações e ouvir as discussões entre os elaboradores dos carriêres, a fim de acumular cultura, mesmo que artificialmente. Veja só. Encontra, no entanto, em seu caminho a desconfiança de Gilberto, que o contesta dioturnamente em defesa do irmão. Não sei o que fazes aqui conosco, Erneste. Meu irmão deve estar cego por não perceber a tua infidelidade e a tua incapacidade intelectual. Não sejas agressivo, Gilberto. Compreendo a tua dedicação ao teu irmão, mas não faças um juízo precipitado de minha pessoa. Realmente não possuo os brilhantes conhecimentos de teu irmão, mas não posso ser considerado tão ignorante quanto tentas insinuar. Percas a dissimulação. Eu não te chamo Lisandro. Eu não me chamo Lisandro e nem sou crédulo como ele. A mim não conseguirás jamais enganar. Sei que és um interesseiro e somente acompanhas os passos de meu irmão porque não tens para onde ir. És um tacanho que não tem penetração na nobreza nem no clero. Os intelectuais te reprovam os conhecimentos e todos devem conhecer a tua insignificância. Acho que deves cessar teus insultos. Posso zangar-me de verdade. Faça o que quiseres, pois de ti não tenho medo. Enquanto me for possível, buscarei afastar-te de minha casa e de meu irmão. Reencarnado, Razuc, antes um aliado e agora um inimigo, sobre o invólucro de Erneste. Não esconde a sua antipatia por Lisandro e é a sua intenção de prejudicá-lo. Entretanto, equilibrando-se a situação, o jovem Gilberto e o velho amigo Gedeão, também reencarnado, ao lado de Eustáquio. É, meus amigos, a gente vê como a gente sempre está de volta com as mesmas pessoas. E o objetivo é que sejamos todos amigos, todos irmãos. Essas contendas de nada servem. Mas vamos continuar. Aproxima-se uma das datas fatais para o universo absolutista francês. O 9 de julho de 1789, quando os deputados se reúnem em Assembleia Nacional Constituinte, traz o avanço considerável daquele que seria o cérebro revolução das revoluções da história da França. Ao demitir o ministro Necker, Luiz XVI, faz eclodir um movimento revolucionário. E no dia 14 de julho seguinte, a tomada da Bastilha simboliza um marco nesta luta armada que passa a ocupar as ruas parisienses. A Guarda Nacional, nas cores emblemáticas da bandeira francesa, azul, vermelho e branco, busca manter a ordem. Uma comissão de notáveis é chamada a participar da administração. Lisandro inicia sua trajetória no governo intelectual. Somente no início de agosto, os ânimos revolucionários são contidos ante o acordo celebrado entre o clero, a nobreza e o terceiro Estado, abolindo privilégios e contendo os impostos. Desse acordo participam ativamente Lisandro, Juné e Ernest, embora este último poucas contribuições tenha doado ao evento. Ao final do mesmo mês, surge o documento histórico denominado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando, outra vez, Lisandro contribui com seus pensamentos. A negativa de Luís XVI em acertar tal declaração e as bases do acordo que selava o fim de muitos privilégios, fez eclodir novamente a ira dos franceses e o movimento tomou conta das ruas, como acontece em todos os grandes acontecimentos históricos dos homens. Inúmeros espíritos em todos os níveis evolutivos aproximam-se de Paris e nuvens negras e gigantescas por vários dias ocupam os céus da França. Emissários de Alvorada Nova buscam apoiar os encarnados ligados à colônia, compreendendo a importância do momento vivenciado por todos, tendo por finalidade conter ao máximo os exageros e a violência que pudesse surgir a qualquer instante. Uma equipe de mentores liderada por Genevaldo aproxima-se de Lisandro e busca garantir a sua tranquilidade em ocasião tão conturbada. Instruções de colônias superiores tinham chegado a Alvorada Nova, solicitando a partida imediata de seus enviados ao cenário francês, de modo a garantir um curso saudável para a história na medida do possível. O confronto é inevitável e mentores iluminados cercam Paris. Hordas de espíritos inferiores fogem assustadas para as zonas cavernosas nos arredores da cidade, ante o brilho que o encega proveniente das equipes socorristas. Alguns líderes nefastos e persistentes do mundo espiritual inferior tomam a cidade e, sustentados por correntes negativas de vibrações de vários encarnados, continuam influenciando parcela considerável dos parisienses. Lisandro, nessa oportunidade de sua jornada pela crosta, goza de considerável isenção em seu espírito, visto que os seus mais cruéis opositores e obsessores do passado encontram-se reencarnados, como ele. Marcel, Tergaux, Ginter, Hazuc, estão vivenciando experiências na crosta terrestre e, à exceção desse último, distanciados de Paris. É certo que seguidores desses líderes e ainda inimigos de Eustáquio o perseguem, embora com menor furor e esperteza. Assim, Lisandro consegue evoluir em seus posicionamentos de forma racional e acentuada. Preocupado com a situação política de seu país, não se casa e vive solitário, possuindo por companhia somente o leal irmão Gilberto. Aide e Guido tomaram o rumo ignorado tão logo desencarnaram seus pais, Renan e Aline. A família se desfaz parcialmente e o interesse nacional fala mais alto em seu coração. A revolução e sua feição sangrenta torna-se irreversível. O convento dos jacobinos reúne uma facção radical, liderado por Robespierre, que deseja implantar uma ditadura e tem, por fim, eliminar toda a nobreza em membros da corte. O Abel nos explica alguma coisa aqui. Os jacobinos representam um clube formado na França pelos revolucionários exaltados, os partidários de Robespierre, fechado em 1794. Os girondinos são o cérebro partido político da Revolução Francesa, formados e quase todo por deputados do sul da França. Os girondinos opuseram-se às matanças de setembro, recusaram-se a votar a morte do rei, foram quase todos decapitados em outubro de 1793. Lisandro está incluído entre esses últimos girondinos e seus inimigos do passado daqueles, os jacobinos, embora todos tenham participado do mesmo lado, inicialmente contra a monarquia. Eu faço minhas palavras agora, que a matança que ocorreu depois da Revolução Francesa foi assustadora. Vou ver se eu encontro um livro psicografado sobre o assunto e trago também para vocês. Nesse movimento, muitos inimigos, contumazes e eustáquio, ao longo dos séculos, estão infiltrados sob novas identidades proporcionadas pela reencarnação. Enquanto os jacobinos fazem seus planos, Lisandro assessora um dos mais inteligentes e capazes dos deputados que participam da Assembleia Nacional Constituinte. De suas mãos partem escritos brilhantes, integralmente aproveitados na Constituição, que está nascente. Em 1791, termina a elaboração dessa Carta de Direitos e Deveres, que deixa ao monarca muitos de seus privilégios e busca conciliar interesses dos mais variados. Permite, no entanto, o acesso ao poder por parte da burguesia e assegura a liberdade religiosa, apesar de plocamar o catolicismo uma religião oficial da França. Esta etapa estaria vencida na história se todos pacificamente aceitassem na íntegra esse documento, nascido das bases iluministas e, até certo ponto, revolucionárias. De Roma, insurge-se a primeira voz contra a Constituição. O Papa alega que os sacerdotes não irão submeter-se às novas regras da França. Os problemas do novo regime francês continuam e, no início de 1792, é Clódea Guerra contra a Aliança Prússia-Austríaca. Enquanto isso, alguns girondinos, dentre os quais Lisandro, são chamados a integrar o Ministério do Rei. Monarquista convicto, ele jamais quis derrubar Luís XVI e apenas teve a intenção de limitar os seus poderes e instituir a democracia e a igualdade de seu país. Percebendo esse posicionamento e também vislumbrando uma reviravolta na política, Ernest abandona-o e refugia-se no grupo dos radiocais jacobinos. Entende-se da sua chance de ultrapassar a sua posição à sombra de Lisandro ao sarvou o próprio. Desgostoso com esse posicionamento de Ernest, Lisandro é consolado pelo irmão Gilberte e por Junet. Busca refazer-se voltando aos estudos, embora a essa altura sinta-se particularmente agredido pelos artigos de Roubaix-Pierre faz publicar com frequência. Nas leituras dessas publicações, Lisandro enxerga a participação ativa do antigo companheiro Ernest. Um dos ataques traçoeiros de alguns jacobinos contra uma caravana de nobres franceses, onde se encontra Gilberte assessorando um deputado monarquista em julho de 1792, faz perecer assassinado o irmão caçula de Lisandro, causando-lhe sofrimento insuportável. O seu isolamento começa a ter início e o afastamento do ministério é imediato. Mesmo ante os apelos de Junet, ele retorna à sua casa em Paris, a fim de cuidar da elaboração de artigos que haveriam de contrariar a ideia da violência encampada pelo grupo adversário. Uma bela carta de despedida ao irmão assassinado é escrita e publicada, tornando-se uma peça invulgar da literatura revolucionária francesa. Afastado da nobreza, do clero, dos intelectuais e do governo, ele passa a refletir sobre a razão da existência do ser humano e também a respeito do confronto entre a riqueza material e os valores de espírito. Permite, nessa fase, a aproximação maior do mentor e amigo Gerevaldo. Alheios a tais posturas de Lisandro, seus adversários jacobinos e seu antigo companheiro Ernest persistem em atacá-lo seguidamente por todos os meios possíveis de divulgação de ideias. O ápice do seu inconformismo, entretanto, acontece no dia 21 de janeiro de 1793, quando o rei Luís XVI termina guilhotinado. O acusador maior do monarca fura Robespierre, assessorado pelas considerações trançoeiras de Ernest. Resolve, então, afastar-se de Paris, seguindo para um mosteiro beneditino, com o qual mantinha contato amistoso, composto por monges desvinculados da tradicional estrutura da Igreja Católica e voltados ao cultivo do amor e da caridade. Esse último parágrafo nos faz lembrar que as críticas que aconteceram no começo aos beneditinos eram parciais, nem todos se comportavam daquela forma. Havia beneditinos, havia padres, havia pastores de todas as denominações que seguiam o lado bom, que seguiam Jesus. Mais uma vez, eu repito, o problema não é a religião. O problema são os religiosos que fazem das escrituras o que bem entendem, não é? Maculando, trocando as informações para aquelas que lhes interessam, para suas ideias maldosas. Eu agradeço a todos pela companhia que me fizeram e aguardo a todos no próximo capítulo. Um grande abraço.